Fala galera, beleza? Pelo aqui E hoje eu vim trazer uma gameplay de Battlefield Bad Company 2 Mocota que eu não jogo, hein velho Nossa, não sei nem se eu lembro minha senha Então beleza, eu acabei de entrar no jogo aqui Vamos ver se tem... se acha o sério É... tinham me falado um tempo atrás Que os servers de Battlefield Bad Company 2 iam fechar E caraca, eu fiquei meio triste porque Mesmo que faça tempo que eu não jogo, hein Eu gosto do jogo, tá ligado? É que tipo, por último eu tenho jogado muito... É... Metal Gear, GTA 5 e BO3, tá ligado? Então eu dei uma parada, acabei dando uma parada de jogar Putz, mas os servers daqui vai ser osso Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pouquinho do Bad Company 2 normal E depois eu vou pro Vietnã, beleza? Quando eu chegar a partir daqui, eu volto Meu Deus, quanto tempo que eu não jogo isso, velho Nossa, mano, muito tempo que eu não jogo esse jogo Primeiro aqui... Caraca, o server tá... Tá muito lagado, velho Meu Deus Meu ping tá de quantos? Nossa, meu ping tá de 300... 300 e pouco, velho O vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido, tá ligado? Bem de boa Só pra dar uma aquecidinha aqui mesmo do BF Fazer muito tempo que eu não jogava, tá ligado? E... Eu vou pensar, vou pensar em algum tipo de série, alguma coisa Que dê pra mim fazer vídeos de BF com mais frequência, tá ligado? Mais interessante, pá Olha o cara brisando ali, velho Esse mapa aqui eu não conheço muito, cara Foi um dos mapas que eu nunca trouxe vídeo aqui pro canal, nesse mapa Olha o cara ali, ó Nossa, o cara tava andando bem ali e matava... Tudo lá e morreu Meu Deus Agora vai Meu Deus Foi eu que matei meu time... Foi eu que matei meu teammate? Será, velho? Nossa, eu vi todo mundo pulando Então, eu tava... Tava jogando aqui Tô pensando Tô pensando em alguns tipos de série que eu posso trazer de BF, tá ligado? Eu... Definitivamente vou voltar a jogar... Caraca, nós dois se matamos Eu vou voltar a jogar esse jogo, tá ligado? Eu quero muito fazer... Voltar a fazer vídeos dele E eu vou pensar de um jeito pra mim trazer vídeos mais vezes, tá ligado? Pra não ser um bagulho tão random Tô pensando O que? Caraca Eu peguei um colátero ali e não entendi nada Eu matei os três, eu sei disso O que? 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 Mais um... Caraca, velho Na moral Eu vou me lembrar que tinha adicionado esse server aqui aos favoritos Que é o meu server que é... Como ele é raro de core, da para jogar sniper de boa Não tem spot nem nada Bem louco Ah, moleque Caraca, tá de boa, velho Tá muito de boa Eu não entendo o que acontece com o BF Que, tipo Eu não sei se é ping compensation Lag compensation, um negócio assim Não sei o que é Mas é muito diferente do COD, tá ligado? Mesmo com ping alto, dá pra jogar de boa Sem sentir lag, sabe? O tiro pega na hora É muito bom isso, tá ligado? Tá vendo, ó Na hora que eu atiro, o tiro pega Eu tô unando, velho Jesus Caraca, mó susto, velho Isso é louco Também me tiro bem na cara Caraca, nem vi o cara direito Nossa, esse servo tá muito bom, velho É muito bom você me ataca com o tiro, tá ligado? Olha o cara aqui, velho Você é louco Tá bom Agora eu senti o lag Agora eu senti o lag Que o cara nem fez o movimento de atirar, tá ligado? Ah, deu hitmarker Ah, agora deu hitmarker, né? Bem louco Essa pistolinha aqui Isso é louco, hein? Caraca Nossa, o maluquinho de sniper ali Na hora que ele mirou pra mim, eu atirei, velho Não sei como eu não Oh, velho Não sei como eu não pegou Por causa do lag, pá Meu Deus Estão andando aqui, velho Como eu não pegou esse tiro? Acho que os caras estão passando por aqui, né? Eu não entendo muito bem, velho Esse daqui é tipo um domination, né? Olha o cara lá Morreu de novo Já matei uns 10 aqui, velho Que isso? Tá easy assim? Ah, hitmarker Matei Assistência Caraca Ai, caraca Nossa, nossa Qual que dá facada aqui, hein? Ah, tá Meio do mouse Eu meio que me esqueci como Funciona, tá ligado? Conquest Mas eu acho que os caras estão o quê? Eles estão tentando pegar A B aqui, né? Onde que eu tô Ah, eu tava por trás deles, né? Eu tava tipo na C ali Por trás deles, eu acho Nem reparei nisso Eu tenho que aprender a trocar Pra pistola aqui Ah, tá Qual que troca pra arma normal? Qual que carrega? Matei mais um? Ah, não Vai assistir Nossa, velho Esse cara viaja muito, né? Se eu conseguir se enxergar alguma coisa O ruim é que eu acho que Se ninguém me der vida Eu vou ficar assim, né? Pra sempre Com uma série Eu acho que não vai Recuperar a minha vida, né? Mais um Eu não tô enxergando nada, velho Mais um Caraca, tá muito louco Na moral O pessoal me pergunta Por que eu não jogo BF4 BF3, etc Sendo que eu tenho eles Mas Mano, eu não gosto Tá ligado? Sei lá, velho Eu acho chato Não entendo, velho Não entendo por quê Mas eu acho chato Eu não consigo jogar Agora Bad Company 2 Eu me divirto muito jogando Tá ligado? É muita diferença que tem Então, tipo Eu não vou gravar vídeo De um jogo que eu não goste De jogar Não sei se é porquê Se é porquê O Bad Company 2 Tem esse feeling De Antigo Tá ligado? Talvez seja Oh! Oh! Calma aí Calma aí, velho Calma aí Ô, Loro Tem um sniper atrás de mim Só não sei onde que ele tá Nossa, mano Nossa, mano O primeiro tiro era pra ter pego, né? Matei, 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 matei Matei, tequi, 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 tequi Ô, 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 ô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri